Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo apresentaremos de forma resumida a plataforma do ChatGuru. E vamos começar pelo painel inicial. Aqui é possível gerenciar o fluxo de mensagens do WhatsApp de sua empresa de forma inteligente e prática. No menu Chats, você acessa a lista de conversa, acompanha a demanda de sua equipe e realiza atendimentos. No funil, seus clientes ficam divididos em estágios de negociação. Também é possível gerar relatórios sobre qualquer processo, tudo 100% personalizado. Veja como é fácil mover de um estágio para o outro. Em respostas rápidas, há como personalizar os atendimentos, buscando maior agilidade e satisfação de seus clientes. Nesse exemplo, utilizaremos a palavra encerrar com um atalho e o texto será obrigado pelo contato. Além disso, é possível adicionar emojis para humanizar ainda mais o seu atendimento. A parte das automoções ou robôs de atendimento fica em chatbot. Nosso suporte configura cada fluxo conforme sua necessidade, mas o formato que utilizamos é bem simples e intuitivo de personalizar. Em campanhas, ficam registradas todas as automoções que realizar em massa para engajar sua base de clientes. Basta criar uma nova campanha para começar. Há muitos outros registros de atividade no menu Relatórios. Aqui encontraremos os dados de acesso dos usuários, ativações de diálogos do robô, anotações internas nos chats, lista de chat, relatório do módulo a adicionar chats, de mensagens e relatórios gráficos autogerados pela plataforma e com diferentes filtros disponíveis. Veja só alguns exemplos de relatórios que a plataforma possui para o gerenciamento de sua empresa. As tags ou etiquetas também estão disponíveis para categorizar conversas. Veja como é fácil criar o marcador novo. Basta escolher a cor do fundo, a cor do texto, escrever o nome da etiqueta e salvar. Pronto, etiqueta criada. A satisfação dos seus clientes mais fiéis fica registrada no menu NPS, em uma ou mais pesquisas diferentes, todas com uma análise automática e detalhada das respostas rápidas. No menu Usuários, é possível gerenciar os acessos à sua conta e cada colaborador fica registrado por e-mail. O nível de permissão pode ser definido por pessoa ou por departamento. Há muitas opções disponíveis para liberar ou restringir. A parte de arquivos fica separada para facilitar o controle e gerenciamento de imagens, vídeos e documentos por parte dos membros da equipe. Você precisa disponibilizar um novo catálogo ao time comercial? Simples! Basta salvar aqui e todos poderão utilizá-lo por onde quer que acessem o ChatGuru. A ferramenta conta com muitas outras configurações para ajustar o dia-a-dia do seu atendimento. E se precisar de ajuda, nosso suporte está à sua disposição para ajudar. Até breve!